Câmera... Nossa senhora! Nossa senhora, parecia ele com a mata do coração. Rapaz, ele pegou a isca lá e correu para cá, vocês viram? Nossa, nossa, nossa! Vocês viram que da hora, cara? E eu ajeitando a câmera aqui. Ui, 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 ui! Nossa, bebendo água, varona! Rapaz, que pintadinho violento, cara! Que guardada que ele deu! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora, com a mata do coração, você é louco! Vem tato, vamo ar! Vem. 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 Vem... Vem! Vem. Vem. pra vocês aí rapaz do céu, que corrida louca vocês viram? anzol sem farpa, pedaço de peixe e tá aí o pintadinho o pintado gente é um peixe que a gente tem que tomar muito cuidado pra manusear por causa dessas dessa defesa dele que ele tem aqui isso aqui é uma agulha, viu gente isso aqui é muito perigoso pega na barriga, então ó muito cuidado manusear esse peixe certo? criança, você quer trazer eles pra brincar aqui? tragam sim mas toma muito cuidado ok? então tá aqui ó um belo pintadinho de um quilo e meio por aí vocês viram que guardada que deu? vamos pra mais? bora lá aí meu amigo Rogério de Potinendaba meu amigo Ramon a Nath aí ó tá aqui ó pintadinho bora pra mais é que pega a filatinha já deixa o like e se inscreve bora pra mais nossa senhora nossa senhora nossa meu Deus nossa 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 meu Deus do céu meu Deus do céu nossa que guardada canta canta telescópica nossa senhora vai quebrar vai quebrar esse é bonito esse é bonito ui 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 fica mudando a direção da vara telescópica não quebra esse é bonito cheguei babaco rapaz que peixe incrível cara que peixe incrível ui 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 telescópica que ponto interesse vocês viram aí uma pegada aí levou tudo embora isso é bonito aí gente ó como em outro vídeo meu aí que eu manuseei errado na hora de erguer o peixe o que eu tô fazendo eu pus uma linha maior trazendo pra cá catando na linha e erguendo o peixe esse é bonito tô com medo até de rebentar na hora de erguer esse é bonito pintadinho aí uns 40 cm olha que belezinha esse é maior ó põe de longe assim erguer ele parece um monstro ó olha que beleza nossa nosso senhor nossa que guardada vai quebrar 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 Nossa, nossa, nossa Rapaz Nossa, esse é grande Nossa, esse acabou com a minha vida Não é possível, gente Vocês sentem essa emoção aí? Não é possível Não é possível Vocês tem que sentir essa emoção Vocês tem que sentir Eu fui olhar pra câmera e o trem guardou Quase toma vara da minha mão Papai Olha, força Rapaz, esse aqui é vara telescópico Calma, menino, calma Você é louco Você é louco o negócio Mata a gente de infarto Mata a gente de infarto, você falou Esse é maior que o outro, vamos ver Porque o tanque tá muito baixo aqui, gente Então às vezes na hora de erguer, escapa Esse é irmão do outro Mas brigou mais Olha o anzol sem farpa, já saiu Eu tô pra te falar que esse é menor que o outro Só que brigou mais Então tá aí, ó Calma, menino Olha os bigodão dele Olha os bigodão dele Que matou o pai Tá aí, rapaziada, ó Mais um belo pintadinho Vamos ver aí como é que vai ser Se ele vai agarrar aqui Como é que vai ser Ó, ó Catou Ó Ó Ó Ó Ó A varinha embarcada Ui, a varinha piapada em torta, hein Olha Tá escutando aí, rapaziada Chega aqui na beirada Chega aqui na beirada do tanque Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, rapaziada Chega aí E aí Não é um pintadinho grande Pintadinho pequeno Mas já deu pra vocês sentirem a pegada Tá aí, ó Primeiro pintadinho na vara de piapara Eu vou mostrar pra vocês aqui Segura aí Vamos lá Sem farpa, já saiu da boca do pintadinho Tá aqui, ó Pintadinho pequenininho Uns 40 centímetros Um quilinho mais ou menos Ó a máquina Bonitinha, hein Ó, nossa Estourou tudo Estourou não, tá aqui, ó E é bom, hein E é bom Estourou não Uia, uia Como é que tá tomando linha? Que guardada, rapaziada Que guardada Foi jogar e pegar Foi jogar e pegar Bonitinho, hein Ui Olha a varinha como é que fica É, rapaziada É, rapaziada Os maiores começaram a encostar Vamos jogar a telescópica na água Só pra ver se quebra ela, né Olha, ela usou sem far, pô Já saiu Bonitinho, sem far, cara Olha Os maiores começaram a bater agora Jogaram a telescópica na água Nossa senhora Isso é bruto, negão Ih, o bambuzão Olha Se é na telescópica Se é na telescópica tinha tourado, tinha arrebentado Olha Olha Para eu arrumar mais os Uia, uia Uia Esse negócio Isso é bom Olha Olha Para eu comprar mais de 5 bambuzão Desse daí E a linha 0,100 Para nós Não, 0,100 não precisa não 0,70 0,60 O duro é essa multifilamento Ela não é rígida Por isso tá quebrando Olha Olha aqui, olha A puxada que estendeu nesse bambuzão aqui Se é na multifilamento Tinha quebrado de novo Aí, olha Aí, rapaziada Se é na telescópica Naquela multifilamento Tinha quebrado de novo Aí, olha 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 o bichão aqui Que top Comendo, filho É comendo Uhum